Fizemos a nossa estreia na Série B e foi melhor do que imaginávamos, 1x0 para o Paysandu com o golaço do Luquinhas. Porém, depois a gente não teve tanto sucesso assim, 3 empates seguidos na Série B. E com isso, ocupamos a 11ª posição aqui com 6 pontinhos. El Bigodon vem evoluindo e chegou a 71 de classificação geral também no episódio passado. E agora continuamos nossa jornada aqui na Série B, na 5ª rodada, enfrentando o CRB, o time que a gente eliminou na Copa do Brasil na 1ª fase. Então, olha só, o Nicolas volta a ser titular e o Lucas segue ali titular no meio campo ofensivo com 71 de classificação geral. E uma coisa que eu tenho que corrigir vocês aqui, que vocês me alertaram nos comentários. Eu falei que ele era esquerdo, mas na verdade ele é pé direito, tá ali e tava ali desde o início da série. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu criei o jogador e eu tinha botado perna esquerda. Só que eu acho que sem querer eu mexi antes de finalizar a criação e ficou com perna direita. E aí o que aconteceu? Na minha cabeça ele era esquerdo, mas no jogo ele tava de perna direita. Então, de fato, ele é destro, tá? Só essa informação aqui pra clarear pra vocês. E se vocês querem jogar aqui com o Luquinhas na sua casa, é possível graças ao mod que eu tô jogando aqui. É o BM Pass, eu vou deixar o link pra você comprar, tá? Na descrição e no primeiro comentário fixo. É pra Pass 2021 e você tem que jogar no computador. Muita gente tem perguntado, eu tenho que pagar todo mês? Como funciona? Eles atualizam? Se você entrar no link, você vai ver direitinho como funciona. Eles sempre estão atualizando. Então, por exemplo, daqui a um ano você quer comprar, eles vão continuar atualizando. E sobre se é mensal ou não, eles têm alguns pacotes, se eu não me engano, você pode comprar por um período. Tem que olhar no link direitinho como funciona. O valor dele é R$30,00 e dá até pra comprar no Pix, tá? Por isso que eu falei, vai no link, lê tudo direitinho como funciona ali pra você ficar por dentro de tudo. Chegou o mês de abril e com ele um monte daquelas brincadeiras do dia da mentira. Mas olha, não se engane se você tá com problemas capilares ou com baixa autoestima. Por isso, família, que eu venho mostrar pra vocês o nosso parceiro aqui, a Manual. A Manual oferece tratamentos cientificamente comprovados e sob orientação de uma equipe médica. É recomendado para tratamentos de casos iniciais e mais avançados. E rapaziada, é super tranquilo e prático. Você entra no site, se cadastra, responde o questionário e depois uma equipe médica entrará em contato com você. O tratamento é personalizado e os resultados costumam ser mais visíveis a partir do quarto mês de uso. E olha, tem acompanhamento clínico ilimitado e sem custos adicionais. E bom, o melhor de tudo, quem usar esse cupom aqui, LC40, vai ganhar um super descontão de 40%. Válido apenas para a primeira compra e ainda ganha o frete grátis. Ó, e não percam o tempo, rapaziada. É por tempo limitado. Eu vou deixar todas as informações no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixo. Corre lá. E bola já em jogo e já vai o Paissandu pra cima. Ó, Nicolas pode bater cruzado. Tocou atrás pro Luquinhas. Trouxe pra esquerda no cantinho. A gente fez direitinho, a gente fez direitinho, mano. Começamos bem, Nicolas foi muito bem também. Olha só como a gente acha ali um espaço mínimo no meio de dois jogadores, três jogadores. E a bola vai caprichosamente na trave, mano. Gramadinho tá gasto ali no canto, hein. Tô vendo tudo isso aí, hein. A gente tá jogando em casa, mano. Os caras tem que cuidar do gramado aí, né. Vai ficar sem saída aí, amigo. Já soltou. Olha o CRB chegando, cruzamento, passou direto. Bola perigosa. Cara, olha essa iluminação do estágio, que da hora que tá, velho. Pra ver claramente a diferença onde tem iluminação forte, ó. Se liga. Tá bonito, tá bonito. Olha, o Nicolas foi brigar. Por enquanto o CRB fica com o controle da bola e a gente só correndo atrás dela. Vamos escapar aqui, ó. Eles chegam rápido, a gente já tem que sair jogando. Bora pra cima, Paissandu. De novo, bola no Nicolas. Ele toca de novo no Lucas. Errei. Contra-ataque pode ser fatal. Lá vem o CRB, protegeu. Tá fora, mano do céu. Ia me cobrar muito, porque eu perdi a bola no ataque, né. E no contra-ataque, eles quase foram fatais. Mas quase, mano. Ele ganha do zagueiro ali bem demais, ó. Protege a bola. E aí a bola subiu um pouquinho pra nossa sorte. Vambora. Tenta aqui a finta. Escapou bem. Tentou o chute no cantinho. Não foi tão no cantinho. A gente consegue agora a jogada individual. Foi pro chute quase, velho. A gente tá bem na partida, pô. Paissandu não tá tão assim no ataque, né. Mas o time consegue criar boas chances. Olha a liberdade do jogador do CRB. Ele vai levando. Passou atrás. Vai bater. Bateu o gol. Ah, mano. A zaga ficou toda espaçada ali, velho. E pior que eu tava com dois jogadores, né. Eu tava com o cara... Aquele ali, ó. O 10. O camisa 10. Se liga. E eu tava com o cara que fez o cruzamento. Na verdade, o cara que fez o cruzamento não era meu. O lateral tinha que ter fechado. O ponta tentou marcar. Nem se isso era o ponta. Acho que o lateral tava marcando ali errado. E aí, mano. Deu isso. Gol deles. CRB 1x0. Vamos lá. A gente tá com a liberdade de buscar o jogo porque o time não tá jogando. Segundo tempo tá muito fraco do Paissandu. Olha lá na ponta. Boa. Tentar escapar no meio de dois não deu. Olha o Nicolas. Nicolas. Ai, Nicolas não chutou. Não fez nada, mano. Olha o Nicolas. Tem a chance. Tem a chance. Vai, Nicolas. Nicolás. Perdeu. Tem dia que o gol ficar pequeno, hein. A ideia foi boa. Aí não, né. E o treinador tira o Luquinhas. O que me deixa muito pistolinha. Porque, pô, mano. A gente é o cara que mais cria no time. Não adianta. É, a gente vai ter nossa primeira derrota na Série B com certeza. É o último ataque do jogo, acredito eu. Vamos ver. O time não consegue fazer nada. Agora vai acabar a partida. Na verdade, a bola segue em jogo. Já estourou o tempo. Mas olha só. Vem o Paysandu. Quem sabe agora. Vai, 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 time. Vai. Alguém faz o cruzamento. Faz alguma coisa, mano. O time jogou atrás. O Juiz vai acabar, né. Com essa demora do Paysandu. Pelo amor de Deus. Caramba, velho. O cara voltando pro meio campo. O Juiz não... E agora o árbitro trapeta. Piada, o Paysandu não queria fazer gol. Tava satisfeito com a derrota de 1x0. Foi isso que pareceu. Derrota dolorida. Caímos para a 13ª posição. Parado ali com 6 pontinhos. E além disso, foi a nossa primeira derrota na Série B. Bom, a gente tem uma notícia bem triste, né. A gente perdeu a vaga no time titular. A primeira derrota veio com isso. A gente também perde a posição. E olha, era um jogo que eu queria muito jogar. Contra o Curitiba lá na casa deles, né. Jogo grande assim. Eu gosto demais de jogar. E eu pensei que o Hélio dos Anjos iria botar o Robinho pra jogar. Mas, na verdade, quem vai ser titular vai ser o tal do Biel. Que tem 69 de classificação geral. O Robinho continua no banco. Wesley Garcia, que seria o 3º reserva da posição, também tá no banco. E, mano, será que a gente machucou? Cara, a gente nem no banco foi. A gente não foi escalado pra partida. Que que é isso, mano? Que tristeza. Momento de tristeza aqui na nossa carreira. O jogo aconteceu e o Paysandu venceu. Então, eu acho que eu não tenho que reclamar muito do técnico, não. Baita vitória contra o Coxa. Com isso, o time vai pra 8ª posição. E o Coxa tava ali na 6ª. Se liga ali, ó. Tava, na verdade, alguma posição acima. Porque ele caiu agora com a derrota. E agora temos uma notícia boa. A gente volta a ser titular. Então, a gente não sabe qual foi o motivo pra gente não ter ido nem pro banco no jogo contra o Coxa. Energia não foi. Que a gente tava com a barrinha de energia cheia. Bom, o treinador sabe o que faz, aparentemente. O jogo agora vai ser contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Que é simplesmente o líder da competição. Dando uma olhadinha aqui no time, Nicolas vai pro jogo. O Leandro, o Edinho e o Lucas ali de meio campo ofensivo. O Botafogo de destaque, velho. Tem o atacante Douglas, de 74. E o segundo melhor jogador do time seria ali o zagueiro, né? Com 72. Outro fato curioso é que eles estão muito bem. Eles têm 15 pontos, 5 vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota. O único time que não perdeu na Série B ainda foi o Brusque. Tem 3 vitórias e 3 empates e tá na 4ª posição. Simplesmente é o jogo mais complicado agora contra o líder, hein? Talvez o Santos tenha sido mais complicado pelo tamanho do Santos. Mas agora a gente tá jogando contra um líder que tá muito bem na Série B. Já dá pra ver que eles tocam diferente, né? Um time... Boa! Juiz não deu falta, não. Opa, marcação aqui. Ó, marcação bolada. Eu dei mole e o cara já chegou. Calma, isso. Vamos virar o jogo. Bola lá e boa bola. Lá vem o Paissandu. Ah, dominou mal, mano. Nossa, o time não consegue trocar um passe, velho. Olha isso. Pressão dele. Pressão do Botafogo do líder. Vai, fecha lá. Vai, 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 meu amigo. Não desiste. Não desiste, velho. Isso. Isso. Boa. Agora a gente já gira e já sai tocando. Protegeu. Quem sabe um contra-ataque. Bola veio forte. A gente tenta o passe aí. Deu ruim também, né? Os caras vão vindo. Vão encaixotando a gente lá atrás, mano. Vou tentar ajudar. Vai, é tua, tua, tua. Não é minha, não. Isso. Girou bem demais. É o Nicolas. Vamos esperar passar aqui, ó. Foi forte. Mano, a gente não tá acertando nada. Quando eu digo a gente, é o time, velho. E é isso, cara. Paissandu não jogou nada no primeiro tempo. Cruzamento na área. Tira. Tira. Vai, vai, vai. Não desiste. Vamos pressionar aqui também. Mano, os caras tão jogando muita bola. A gente tá correndo atrás dela. Desde que começou a partida. Olha a saída errada do zagueiro. Ah, meu zagueiro. Não faz isso. Vamos tomar. Chegou o perigo. Nossa, o goleiro falhou também. Que fase do Paissandu. Gol do Botafogo. Cara, primeiro o zagueiro entregou o ouro. Saiu errado. Ia passar ali no volante e saiu errado. Aí depois, era totalmente defensável. Era totalmente defensável. Mano, inexplicável o gol que o Paissandu entregou agora. O cara aguentou ali no corpo. Mas, mano, era muito defensável. Vamos ver se o Paissandu acorda na partida, né? O time dormindo o jogo inteiro. Já veio a marcação pesada. A gente já tem que proteger. Tocou bem. Já podia ter soltado ali na frente. Vamos soltar aqui no latera. Vem o cruzamento. Nicolás! Quase. E a gente foi substituído já, né? Aí tinha muito jogo ainda. E o Wesley Garcia entra no nosso lugar. Pô, se treina o Hélio dos Anjos. Tá de sacanagem, hein, pô? Acabou 1x0 mesmo pro Botafogo de Ribeirão Preto. Mais uma derrota. E a gente fica ali... Mano, estagnado na 11ª posição. O mais triste é que quando eu tô em campo, o Paissandu não consegue vencer. A gente vem de vários empates e derrotas. Aí teve a vitória contra o Coritiba, mas nem no banco eu tava. Ou seja, me faz pensar que o problema sou eu. Mas vamos continuar treinando e trabalhando pra conseguir virar isso aí. Olha só, a gente vai enfrentar o Amazonas. Outro time complicado. Nossa tabela aqui foi muito difícil. O CRB era o líder, agora tá na 2ª posição, a gente perdeu. Curitiba tava lá em cima, a gente venceu. Botafogo, então, líder, a gente perdeu. E agora a gente pega o Amazonas, que tá na 4ª posição. E depois ainda tem o Operário, que tá na 3ª posição. Que doideira. Mas aparentemente o Hélio dos Anjos ainda confia na gente. Continuamos o titular. Mas dessa vez, quem perdeu a vaga foi o Nicolas. E Yuri vem pro jogo. O Amazonas, mano, time conhecido aí, né? Ficou famosinho, porque é um time novo e tá muito bem. E chegou pra Série B rapidinho. E eles têm simplesmente o Sassá no ataque. E a gente tá jogando aqui no estádio deles, mano. Olha que da hora, velho. Está de sensacional, né? Vamos ver se a gente consegue tirar essa zica nesse jogo complicado. Boa, ganhou. Tá sozinho, filho. Vai chegar a marcação agora. Boa. Vamos, vamos, Pai Sandu. Vamos pra cima, gente. Vamos acertar. Era por baixo essa bola, mano. Boa bola. Isso. Vai passar lá, hein. Ó, tem um 14 aqui, ó. Ah, muito forte, velho. Recuperou. Rolou a canetinha. Escapamos bem. Olha a batida. Meu pai amado ia ser um golaço. Rolou uma canetinha linda. Olha lá, o cara veio, ó. Tomou a caneta. Escapamos. Escapamos do segundo. Caramba, eu acho que ia ser gol, velho. Descantei pro Pai Sandu. Que lance foi esse, velho? Será que vem bola na área? Jogadinha curta. Vem o cruzamento agora. Ficou com a gente. Caramba, mano. Vamos escapar pra cá. Lá na ponta. Devolveu. Toquei de novo. Ah, impedido. Olha o Sassá. Sassá é perigoso, mano. Quase que ele fez. Boa recuperação. Procurei o Yuri. Yuri toca ali. O time tenta uma tabela rápida. Não tá acertando essas tabelas que fazia no início da Série B, né. Bola atrás. Calma, calma. Tem a marcação em cima dele. Vai vir marcação dupla. A gente vai ter que soltar a bola. O cara dominou errado. A bola deu certo ainda. Consigiu armar bem. Chegou. Mas o passe mais longo. Ele dominou. Olha pra área. A gente sai da marcação. Faz o cruzamento. Procurando alguém lá na segunda trave. No meio da área, na verdade. O Yuri devia estar ali, né, mano. Era desviar do goleiro ali e fazer o gol, pô. Volta pro Pai Sandu. Já estamos no segundo tempo. Pai Sandu foi bem no primeiro tempo, mano. O cara vai botar a bola em mim aqui. Tentei desviar pra trás. Quase chegou. Tava impedido, mano. Poxa, primeiro é que essa bola não deveria ter ido em mim, né, mano. É na entrada da área. A bola é perigosa ali pra dar um contra-ataque. Olha o Jefferson entregando o ouro. Ai, ai, ai. Vai, vai, meu latera. Vai lá. Fecha lá. Fecha em cima. Boa. Vamos tentar pressionar aqui. Quase. Vai, Yuri. Ele pode fazer o cruzamento. Ele cruzou. Vai chegar o Luquinhas. Impossível. Mano, como assim, velho? Que defesa do goleiro. A gente fez o certo. A gente chutou. E, cara, foi um chute rasteiro. Olha lá. Mano. O goleiro tava muito ligado no lance. Ele faz um baita milagre. Que isso. Evitou o gol. Descantei. Não muda muito o jeitão de jogar. Tem um cruzamento. Cabeça no nosso forte ainda cruzou mal, né? O treinador me tirou de novo, mano. Não acredito que a gente perdeu aquele gol, cara. E é isso. Deixa eu jogar, treinador, até o final. Empatado, então, hein? 0x0 terminou o jogo. A gente teve uma chance de ouro nos pés. Não convertemos. E o Paísson não fica naquela posição ali, ó. 11º. Não sai dali. Helio dos Anjos continua confiando no Helio Bigodon. Então a gente vai ser titular contra o Operário. Vamos jogar na nossa casa. E, cara, a gente só tem enfrentado a galera lá de cima, como eu falei para vocês, né? O Operário está em segundo. Dez pontos de diferença para o Paissandu. Vamos lá. Mais uma partida em busca de tirar a zica, né? Agora o Paissandu já começa trabalhando bem a bola. Tapinha ali na frente. Boa bola. Devolveu. Vamos levar. Não vai dar. É falta, né? Botei o corpo na frente. O cara veio que nem um touro. Deu um carrinho ali na perna do Luquinha. Esse cartão amarelo para ele. Falta, então, para o Paissandu. Vamos ver o que a gente vai aprontar agora. É o Leandro na bola. Faz o cruzamento. O Nicolas ia tentar não. Estava sozinho o Nicolas, mano. Ó, pelo meio. Cuidado. O chute sobrou. Vamos. Boa. Gente, time. Estou dando apoio aqui. Tem o Nicolas no meio. Devolveu. A gente gira bem. Recebe na frente. Faz o cruzamento procurando o Nicolas. Não deu. E o Paissandu parece estar mais animado nesse jogo, hein? Só foi eu falar, a gente perdeu a bola. Que beleza, meu time. Vamos levar. Na velocidade. Tem o Nicolas lá na frente. Bola para ele. O time vem trabalhando. Soltou no pé da gente. Entra a tabela. Vai aprontar. Toca lá na ponta, filho. Vai. Acerta. Devolveu. Vem o cruzamento. Nicolas. A zica que... Mano, cobre esse time. É gigante. Olha o gol que o time perdeu agora. O Nicolas entra sozinho e ele fuzila para fora. Vamos, 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 vamos. Devolve aqui. Isso. O time está bem, mano. Está bem demais na partida. Está jogando direitinho. Nossa, não dá para abrir a boca, cara. Os caras têm a cabeça... Não funciona. Não funciona. Tem uns bagger aí que eu vou te contar. O Nicolas sai bem na marcação. Soltou. Vamos ver que ele vai aprontar. Estamos lá na área, mano. Nem a nossa jogar aqui dentro da área. Mas a gente está aqui, né? Faz o cruzamento mal. Vamos escapar. Isso, bolão. Bora, bora. Jogadinha boa. Nicolas. Cadê o Nicolas? A bola não chega nele. A bola vai ser deles. O treinador tirou o Nicolas, hein? O Nicolas foi para o banco. Não estava na boa partida mesmo. Vamos fazer uma pressãozinha aqui em cima. O goleirão teve que chutar. E eles conseguiram dominar a bola, mano. Olha isso. Olha o chute, rapaz. Quase. Vai, vai, vai. Não deixa a bola sair, não. Tirou mal. Tirou mal. Pressão deles. A zaga está ali em cima. Vai ficar com eles a bola. Vou aqui. Tocamos de volta. Não joga para trás, filho. Olha o Yuri. Jogou atrás. Bola lá na ponta. Sempre essa bola forte. Caramba. Sempre esse passe forte, mano. Meu Deus. O time empata novamente. Impressionante. Ou empata ou perde. Bom, foi a nona rodada, cara. Com esse empate, a gente continua na posição que é do País Sandu. O décimo primeiro lugar, né? O Botafogo e o Ribeirão Preto em primeiro. Operagem em segundo. Amazonas e CRB. Simplesmente nossos últimos adversários. Teve o Curitiba no meio que também está ali na sétima posição. A gente chega a três partidas seguidas sem vitórias. Agora a gente vai pegar o América Mineiro fora de casa, eles estão abaixo da gente, 14ª posição. O problema é que o jogo vai ser na casa deles. Mas vamos lá, né? Não podemos pensar em nada a não ser a vitória. Olha só, mano, o time deles tem jogadores muito bons. Moisés, Juninho, Vitor Jacaré, o Benítez, 76, é um time bem acima da média no meio campo. Mas eles não estão bem na Série B, vocês viram que eles estão na 14ª posição. E a gente vai de titular novamente. É isso, vamos lá, nada que dia após dia trabalhando não sirva para a gente melhorar em campo aqui e conseguir a sonhada vitória novamente. Olha a bola lá na frente e dominou, é gol, é gol. Não está fácil essa nossa vida, mano. Rodrigo Varanda faz 1x0 para o América. Os caras dominaram, tocaram bem a bola, trabalharam, olha lá. Olha o meu zagueiro tomando bola nas costas, mano. Terrível. Boa bola, boa bola. Vamos tentar o cruzamento. Na perna ruim não dá, né? Boa bola, boa bola, vai até o fundo. Vamos ver o que ele vai fazer. Segura. Toca bem. A gente tenta o chute. Descanteia, mas o juiz acaba o primeiro tempo, nossa melhor chance no jogo, mano. Tive que criar alguma coisa, foi na jogada individual. Pena que o chute saiu torto, né? Ai, mano, não, não. Chegou perigosamente. Chegou perigosamente. Pro gol. Os caras estão querendo demitir o treinador. Não é possível, mano. Os caras estão armando. Olha o passe que esse maluco me fez, mano. Cruzou uma bola ali totalmente errada na frente do atacante adversário. O que é isso? Agora o Paissandu se manda para o ataque, né? Tem que ir, não tem o que fazer, mano. Cruza essa bola. Descanteia. Pode jogar atrás. Tentou no Lucas. A gente domina. Leva o chute para fora. Dois a zé para eles. Mais uma derrota, mais um jogo sem vitória. O Paissandu precisa se arrumar. Com isso, a gente sai da nossa posição, dessa primeira posição. O América Mineiro vai para ela e a gente termina aqui na décima quarta. Cara, o que é isso, hein? O time não consegue vencer, mano. Treze jogos aqui já na carreira do Lucas. Só três gols marcados, mas o time não está ajudando. E por incrível que pareça, mano, essa Série B está bem complicada. A gente vai ser titular de novo no próximo jogo. E olha só, a gente vai pegar o Esporte Recife, que é um time também muito forte. O ataque deles é muito forte. Romarinho e Gustavo Coutinho. É mais um jogo complicado para o Paissandu do Hélio dos Anjos. E bem complicado, porque olha quem é o terceiro colocado. O Esporte Recife. É, Brasil. Vamos lá. Vamos lá, Paissandu. Precisa não tirar essa zica urgentemente. Está complicado demais. O Nicolas faz o cruzamento. Escanteio. Isso aí. O time já se mandou para o ataque. A gente precisa fazer gol. Vem bola na área, vem o cruzamento. A gente vai tentar brigar aqui na mão do goleiro, né? Olha o chute. Quase gol do Esporte Recife. Vamos, time. Escanteio para eles. Estamos aqui marcando esse 94 aqui. A gente vai vir bola na área. Cruzamento. Tirou o goleiro de soco. A bola vai ficar com a gente. Consegue escapar dele. Já toca aqui no nosso colega. Vai, o que você vai fazer, filho? Devolveu. Tive que sair aqui na categoria. Boa. Marcação forte. Bola lá no Nicolas. Não. Dominou mal. O juiz deu falta do Nicolas. E foi falta no Nicolas. Mas beleza. Chegou na bola. Ganhou. Com personalidade, né? Fiz o pênalti. Meu Deus. Não adianta. O cara não sabe marcar. Vai fazer isso. Vai marcar e faz besteira. Que isso, mano. Que episódio. Olha lá. Ele driblando. Cheguei afobado. E fiz o pênalti, mano. Pênalti para o Esporte. Lá vai. O camisa 8 para a cobrança. Vamos, meu goleiro. Pegou. Salva. O Pai Sanduí salva a minha pele. Que isso. Nicolas. É impressionante. O Esporte não é... Só foi falar. É raro. Rolou a tabelinha rápida agora, hein? O passe foi forte, mas a gente ficou com a bola ainda. Vem pelo meio. Está complicado. Está fechado. Aí foi fominha. Perdeu. Vamos tentar ganhar. Não deu. E bola para eles. Tempo todo assim. Ai, ai, ai. Dividido com o goleiro. Que isso. Mano do céu. Olha o meu zagueiro querendo entregar. Cuidado. Boa bola. Nicolas. Isso. Era na gente essa bola? Era para ser na gente? Que isso, hein? Nem pedi, não. O cara tocou ali. Mas tocou mal demais. Vamos tocar lá. Isso. Boa bola. Boa bola. Dominou. Protegeu. Já procurou ali quem estava passando. Vamos. Pode fazer o cruzamento. Ele cruzou. O Nicolas tenta, não consegue. Só vai para ele sair na categoria. Nem tanto, né? Vamos para cima. Pode rolar uma tabela. Vai, Pai Sandu. Os caras fecham aqui na marcação. Cadê? Precisa de alguém para passar a bola, mano. O time não se apresenta, velho. Vamos vindo. Ai. Que nervoso. Nicolas ganhou. Boa bola. A gente já toca no Nicolas de novo. Que bolão. Lá vem o Pai Sandu para fazer. Vai fazer. Vai fazer. Mentira. Um gol sai. O Pai Sandu faz. É Dinho. O Marques. Que isso, maluco. Você não está vendo errado, não. A gente fez um gol. Uma boa jogada dos quatro ali da frente. Começou com o Lucas. Nicolas. Tocou para o ponto esquerdo. Foi para o ponto direita. E o Pai Sandu faz. Olha, boa a jogada trabalhada, mano. Que bola do Nicolas. Eu pensei que ele ia perder. Estava com medo, mano. Mas ele bateu bem. 1x0 para o Papão. Agora é segurar, hein. Tem que segurar. A gente foi já de vala, né. Arrasa para cima para o Luquinhas. Foi substituído. A gente participou da jogada. Mas é isso, cara. 1x0 é segurar. Vamos ver se vai dar tudo certo. Pode soltar fogos. Pode comemorar, pular, fazer o que você quiser. Vencemos. O Papão venceu. 1x0 com a vitória. Sobe para a 13ª posição. 14 pontinhos. Ficamos estacionados no meio da tabela, mas está bom. Voltamos a vencer. Chegamos a 3 vitórias na Série B. 5 e 4 e 3 derrotas com saldo negativo de menos 1. O líder é o CRB, tá? Está lá com 23 pontos. Está disparado na frente. Depois vem a Amazônia. Esporte Recife. E o Botafogo de Ribeirão Preto. Na zona do rebajamento, Havaí, Goiás, Novo Horizontino e Ponte Preta. Não foi fácil para o El Bigodon esse episódio. Está sendo difícil, mas é assim. Início é complicado. A gente vai continuar treinando, trabalhando para evoluir e melhorar e ajudar o time em campo. Não percam essa série nossa aqui. Se inscreve aí. Se você quer jogar com o El Bigodon, tem disponível no mod que está na descrição e no primeiro comentário fixo. Tamo junto e até mais.